Adeus Guacira Meu pedacinho de terra Meu pé de serra Que nem Deus sabe onde está Adeus Guacira Onde a lua pequenina Não encontra na colina Nenhum lago pra soiar Eu vou embora Mas eu volto outro dia Virgem Maria Tudo há de permitir E se ela não quiser Eu vou morrer Cheio de fé Pensando em Ti E se ela não quiser Eu vou-me embora Mas eu volto outro dia Virgem Maria Tudo há de permitir E se ela não quiser Eu vou morrer Eu vou morrer Cheio de fé Pensando em Ti Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora E se ela não quiser